1º Samuel, capítulo 30 Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inuã, a Gisraelita, e a Bigail, a mulher de Nabal Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me, peço-te aqui o Éfode. E Abiatar trouxe o Éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse, Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Para ti o pôs Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os quatrocentos homens, pois que duzentos homens ficaram, por não poderem de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e dois cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio, Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há três dias. Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi, Poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que montados sobre camelos fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos duzentos homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um, sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse, Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje, e chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá seus amigos, dizendo, Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifimote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades Jerameelitas, e nas cidades dos Queneus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel capítulo 31 Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saúl e a seus filhos, e mataram a Jônatas, e a Abinadave, e a Malquisua, filhos de Saúl. E a peleja se agravou contra Saúl, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saúl ao seu págin de armas, Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, e me atravessem e escarniçam de mim. Porém o seu págin de armas não quis, porque temia muito. Então Saúl tomou a espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu págin de armas, que Saúl já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. Assim faleceu Saúl, e seus três filhos, e o seu págin de armas. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale, e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saúl e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus, e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saúl e a seus três filhos estirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos, e entre o povo. E puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo o afixaram no muro de Betseã. Ouvindo, então, os moradores de Jabes de Leade, o que os filisteus fizeram a Saúl, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda noite, e tiraram o corpo de Saúl, e os corpos de seus filhos do muro de Betseã, e, vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram os seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram sete dias. Segunda Pedro, Capítulo 1 Simão Pedro, Servo e Apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz Este é o meu Filho amado em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu estando nós com ele no monte santo. E temos muito firme a palavra dos profetas a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Pedro Capítulo 2 E também houve entre o povo falsos profetas como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções pelos quais será blasfemado o caminho da verdade e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram mas havendo-os lançado no inferno os entregou às cadeias da escuridão ficando reservados para o juízo e não perdoou ao mundo antigo mas guardou a Noé pregoeiro da justiça com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades atrevidos obstinados não receando blasfemar das dignidades enquanto os anjos sendo maiores em força e poder não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor mas estes como animais irracionais que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos blasfemando do que não entendem perisserão na sua corrupção recebendo o galardão da injustiça pois que tais homens tem prazer nos deleites cotidianos nódoas são eles imáculas deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar engodando as almas inconstantes tendo o coração exercitado na avareza filhos de maldição os quais deixando o caminho direito erraram seguindo o caminho de balaão filho de beor que amou o prêmio da injustiça mas teve a repreensão da sua transgressão o mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta estes são fontes sem água nuvens levadas pela força do vento para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva porque falando coisas muito arrogantes de vaidades engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro prometendo-lhes liberdade sendo eles mesmos servos da corrupção porque de quem alguém é vencido do tal faz-se também servo porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo forem outra vez envolvidos nelas e vencidos tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama 2 Pedro capítulo 3 amados escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do senhor e salvador sabendo primeiro isto que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo onde está a promessa da sua vinda porque desde que os pais dormiram todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação eles voluntariamente ignoram isto que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o senhor é como mil anos e mil anos como um dia o senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia mas é longânimo para conosco não querendo que alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se mas o dia do senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão havendo pois de perecer todas estas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade aguardando e apressando vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão mas nós segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça por isso amados aguardando estas coisas procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz e tende por salvação a longanimidade de nosso senhor como também o nosso amado irmão paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada falando disto como em todas as suas epístolas entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição vós portanto amados sabendo isto de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza antes crescei na graça e conhecimento de nosso senhor e salvador Jesus Cristo a ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade amém amém